o povo abençoado aqui é o cosme newton e este é o teu canal vamos acompanhar o crescimento de como está os nossos mini garniséis aqui o branco é o galo e a pretinha ali é a franguinha que eu tenho mostrado aí em alguns vídeos anteriores né ele estava um pequenininho mas já está pegando forma de de galo de galinha já está na sua fase adulta gostaria de pedir você que não se inscreveu se inscreva neste canal por dentro da nossa novidade que nós estamos aí postando em nossos vídeos pra vocês quase todos os dias e nesse vídeo aqui estou aqui mostrando pra vocês um pouquinho aqui é da das nossas novidades esse aí são os nossos mini garniséis tão lindos a pretinha entrou ali no no cantinho ali eu não sei se dá pra vocês observar aonde que a pretinha tá e gente nós temos uma novidade também é a respeito a nossa horta que nós estamos começando a limpeza do terreno para gente começar a plantar alguma coisa né nós vivemos em um período chuvoso vivemos a gente um período de bastante chuva né em algumas regiões eu conforme diz os antigos que a água demais mata planta né e então agora aproveitando aí que eu abriu o sol nós iremos começar a limpar o terreno e fazer aí os canteiros para nós plantar um bocado de verdura já começamos a limpeza do terreno estarei mostrando para vocês também nesse vídeo fica nesse vídeo até o final e vamos acompanhar aí um pouco das novidades enquanto eu vou falando aqui no com vocês nesse vídeo você vê que o animal ele conhece seu dono né gente as galinhas minha criação elas vem se aproximando ó ela vem correndo os animais ele acostuma com o dono você fala eles conhecem a vó da gente ó vem tudo para perto fica andando a nossa volta bicho sabe quem quem cuida dele lá tá o meu meu galinha garnezer a galinha gente ela tá chocando conforme mostrei para vocês ela tá chocando inclusive inclusive essa noite eu até tive um sonho só aí que ela já tinha começado a chocar o melhor que a gente já tinha começado a sair dos ovos mas porém eu creio que não vai demorar sair não pessoal o período de da galinha começar a tirar os os ovos são de 21 dias se eu não me engano e eu não contei desde quando essa galinha entrou no choco eu não contei quantos tempos faz que ela já tá chocando porém eu fiquei curioso agora vou dar uma olhada aqui para ver como que está a chocagem para ver se saiu algum pintinho gente vemos aí ela ainda ainda continua no choco ainda porém assim que começar a sair os pintinhos se não morar nenhum ovos se tiver todos os galados estarei mostrando para vocês está aí eu chegar as galinhas passeando ficando andando por dentro do mato elas são mansa que elas vem atrás de mim quando vem filmando elas vem me seguindo vem eles pararam aqui nós já colocamos algumas madeiras de pé a intenção é colocar um telhado fazer uma cobertura cercar de volta aí eu estou pensando em botar o galinheiro lá para trás, botar um telhadinho aí e aí nós já começamos a colocar algumas madeiras de pé algumas estejas em pé então estou mostrando para vocês aí já o início de uma construção do nosso galinheiro aqui está um pé de laranja pocã esse pé de laranja pocã ele já começou a sair uma brotação nova aqui tem uma brotação aqui que está bem bonita está bem verdinha brilhante do lado aqui também tem algumas brotação novinha tem até uma mariazinha uma casa de formiga agarrada aqui mas tirei tem uma brotação nova aqui ó brotação nova aqui também a chuva é bom por causa disso algumas plantas gostam outras porém sofrem muito com com muita chuva né gente esse cacho de banana eu cortei o imbigo para que ele assim viesse a engrossar e amadurecer mais rápido agora com o sol saindo eu acredito que ele vai começar já a engrossar mais rápido e amadurecer mais rápido também aí eu cortei o imbigo dele aqui cortei o imbigo para que ele assim viesse a engrossar e amadurar gente olha que coisa de louco esse cacho de banana é o cacho de banana prata banana prata de mesa mas olha o tamanho desse cacho de banana ele tem mais ou menos aí uns setenta centímetros de de comprimento ele tem quase está chegando aí quase um metro um cacho de banana bem bonito ele está com o imbigo ainda no lugar mas eu já posso cortar esse imbigo aqui para que ele venha engrossar e também amadurecer bananeiro é assim né umas dá um cacho bonito outro dá uns cachinhos mais mais fininho você que é agricultor aí você entende melhor do que nós você pode estar passando alguma dica aí de como está colhendo banana bonita que a gente vai estar seguindo aí todos os padrões direitinho para que nós possamos ter sempre um cacho de banana bonito assim como este aqui tem um pé de acerola porém o pé de acerola já está já na sua etapa final mas nós sabemos que